Finalmente, galera, finalmente saiu a addon de Ben 10, que eu modifiquei, a addon que vocês me pedem todos os dias A addon da maior série de Ben 10 que eu fiz, e arrisco a dizer que é uma das maiores séries de Ben 10 do YouTube, se não a maior, tá? Porque a série foi incrível, deu muita view, deu muita coisa, e é isso, mano E aí, você tá com uma queen, velho? Eu sou uma queen, velho Cadê o cachal? CACHAL Assim, Radix, estamos na melhor addon de Ben 10, que é a addon do Sr. Kaique V20, que eu só modifiquei Não sou o dono, eu só modifiquei, conversei com ele, deixou modificado, deixou postar e tudo E bom, antes de tudo, essa addon tem vários Omnitrix diferentes, galera Tanto que se você falar tricks aqui, ó, escrever tricks Tem vários e vários Omnitrix diferentes mesmo que eu criei na minha cabeça, minhas ideias E todos são craftáveis, ou seja, Radix, a addon é 100% no survival Além da addon, tem várias coisas também do Ben 10, do mundo de Ben 10 Tipo aqui, ó, o Mutante Rex, que é do mesmo criador, o quê? Eu botei no Saudades, cara Ai, nossa, você gostou dessa série, Raio? Mano, eu tô com os itens dela ainda, cara Eu tava, eu joguei fora, nostálgico, cara Mano, eu tô quase, eu quase tô me emocionando, velho Porque eu tô me desvinculando da série agora, mano Que vontade de chorar, velho Ai, Jinx, vamos então mostrar a addon no PVP, melhor de 5? Mano, já sabe, ó, já peguei primeiro Qual é o seu? Não, vou devolver aqui, não quero ver Não, 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 não devolve não Chaketrix, beleza E o meu, animetrix Eu vou de Deku, mano, eu vou de Deku, que é o mais fraco do animetrix, cara Tranquilo então, Chris, vai querer perder, né? Não, não vou E lembrando, galera, a addon é bem balanceada pra PVP E essa blusa aqui, rasgada do Deku Não é de errado, não, ó Tá rasgada aqui, tem até alguns machucados Que é doando foral, tá, mano? Que a roupa vai meio que rasgando, assim Tipo, que nem no anime Você já assomou seu exército, né? Tá valendo? Ô, e pode falar o que for Nenhuma addon tem um Chaketrix mais bonito que a minha, né, Rajinx? Vem, 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 vem Cadê? Você também não tá me dando nada Você tem que me bater Você tem que me bater Pra seus vinhos me bater Calma Caraca, que difícil, velho Você vai ficar brincando comigo? Toma Ih, agora deu ruim Nossa, agora deu ruim, Rajinx Nossa, agora deu ruim Você vai ganhar addon com o Chaketrix, mano Uuuuh Tira os seus alis do Chaketrix aqui, cara Uh, beleza Galera, no animitrix é aqui o Goku Junto com o Super Saiyajin do Omnitrix, né? Que é o cabelo verde É o anime mais forte desse Omnitrix Temos também o Naruto Com o seu barinhão do Omnitrix Que também é verde Bem bonito Tem aqui o Luffy também com o Nika, né? O Nika do Omnitrix Só que eu não pintei o cabelo de verde Mas qualquer coisa depois eu pinto Temos também o Deku Que ainda não tem o Aniforal E também temos o Gojo Que não tem nada Galera, eu não sei se eu vou modificar mais a addon Eu falei que eu ia lançar com dois Omnitrix a mais Só que eu tentei pagar pro Valt E fazer esses dois Omnitrix pra mim O Valt não quis fazer E eu também não quis Porque, cara, dá muito trampo mexer com o addon E eu não sei se eu vou continuar mexendo com essa addon Acho que pra mim já deu Pra mim já deu Acho que essa addon acabou Mostra alguns aliens aí do Chaketrix, ó, Jinx? Qual você quer ver? Ó, quatro bração aí, ó Ó, eu gosto muito do Fantasmático Eu acho o Fantasmático lindo, mano Mano, Fantasmático também, ó Ó, Fantasm... Tira, 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 tira Ufa, deixa eu ficar uma criativa aí pra você mostrar Ó, os que eu acho bonita é o Besta, o Fantasm... Todos é bonita do meu Chaketrix, mano Ó, então já aqui, ó, já aqui, ó Chama Ó, os meus aliens é muito bonito do Chaketrix, cara Tira ele V8 Certo Diamanta A diamante aí, ó Da hora demais Bonitona Ultrateta Ultrateta? É Eles da ultrateta aí, ó Bem bonito também O Besta eu acho que é o mais bonito da minha addon, mano O Besta Eu gosto muito do designer do Besta, cara E a Insectoida Ah, Insectoida também Da hora, pode tirar aí Tá bom? O que você não pode tirar é o ponto, né, Radinx? 1x0 pro Crazy, mano Ai, 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 ai Ó a primeira, mano Sorte, sorte, sorte Peguei Brasil Trix Cês sabem com o que eu vou, né? Ah, eu peguei um da hora Bonitrix, mano Galera, o Brasil Trix tá com bug Que é o gigante Na real, todos os gigantes da addon Tão com bug O gigante é pra ele ter o health boost De 36, galera Que no caso é esse daqui, ó 36 de health boost Mas por algum motivo Quando você vira o gigante, ó Mostra que ele é pra ter mais vida Mas você só fica com duas, ó Tem esse bug Mas então, Radinx Se eu vou citar aqui a vida do gigante Eu vou com 36, tá bom? Ah, e atômico X Qual você pegou? Nem vi Blu-Nitrix Ah, pode crer Ó, vou citar aqui uma regeneração Aqui pra gente Só porque o meu alien Não tem tanta regeneração Não, não tem tanta vida cheia Aí vai encher aqui a vida rapidão Cuidado pra não explodir o placar, Radinx Vou até vir pra cá, ó Eu tô pronto Você tá pronto? Pode vir já Vem, vem, vem Beleza, então, Radinx Marcha Ô, eu sou forte? Mano, forte é Mas eu sou fortão, né? É, você é bem forte, mano E o ruim do gigante É o range dele Você pode me acertar várias vezes Porque eu sou grande Então, ó, pra combar o gigante É muito fácil combar o gigante, mano Ó, o que é a tanque, hein? Uh, essa é a vida do gigante, né? O ruim do gigante, ô Radinx É que ele tem um... Pra acertar ele é mais fácil, ó Mas aqui no Brasil Trix, galera Cada alien é um time, ó Que nem o Assassin's Neto é o Coxa O Fantavasco, né? O Fantavasco Temos também aqui o Quatro Braços Que é o Flamengo O Chama é o Botafogo O Lobis bem aqui, ó O Cruzeiro O Gigante, ó Que é o Santos, né? E tem vários times aí Eu vou deixar pra vocês explorar Esse aí é o Blonitrix, né? Esse é o Blonitrix É a fusão de Carnitrix com Blood É, a fusão de Carnitrix com Blood Tricks Que tem vários aliens Mostra alguns aí Hernomossauro Hernomossauro com Armatu, no caso, né? Não É, Hernomossauro com Armatu Mas não tem bracinho nervoso Hernomossauro com Armatu Ó, daí tem o Acatruta Acatruta, beleza Cromático O Feedback, é Cromático, Feedback Ó, o Frank Strike Eu não sei com quem é a fusão dele Pra ser bem sincero, mano Porque quem fez foi o Vault É, e os outros eu vou deixar Pra eles explorarem, mano Perfeito, Rajinx Um a um Coloque o seu ponto E pode roletar, meu rei Peguei um Blonitrix recalibra É definitivo E eu peguei o Blonitrix do Albido, mano Caraca Nossa, eu tô com um monstro Ai, eu vou usar um monstro Você vai usar um monstro? Então eu também vou usar um monstro Você vai usar um monstro? Vou de Blox Pack Eu não vou usar nem X, mano Eu vou usar todo como animal Ah, mano Você explodiu todos os relógios, Rajinx Não, relaxa, relaxa Mano, você explodiu Mano, por que você faz isso? Galera Olha o que o Rajinx fez, mano Ele conseguiu, mano Meu Deus Fazer eu Nossa, Rajinx Tá, tô aqui com o Blox Back, mano Vou até vir pra cá Pra você não destruir mais nada, velho Mano Eu esqueci que o Atômico Tu vai ter esse poder, mano Então vamos aí, Rajinx Valendo? Bora, vem, vem Toma O Atômico pior que o Atômico é forte, mano Toma ele Nossa, esse aí é essa aqui, tio Eu tô dando dano, pelo menos? Tome ele Bem fraco, mano Até agora eu não tomei dano Tomei um Hum, ele é forte demais, mano Caraca, o Atômico é embaçadíssimo Toma, toma Pega fogo É pior que eu peguei fogo também Acho que não vai dar pra mim não, mano Caraca, o Atômico é muito forte, velho Beleza? Eu tô clicando no mesmo Quanto de vida você tá aí? Já perdeu alguma hotbar? Cara, você tirou uma bar, mano Você tirou três, mano Mano, é que eu não tô precisando acertar Que você tem um range maior que o meu, parece, mano Opa É porque eu tava Eu não vou te dar a dica de PP Eu virei um fantasmático Bug da Adam É, galera A Adam tem alguns bugs Eu que fiz é bug da Adam, mano Mano, já que eu virei um fantasmático aqui O Red Link, se nada me impede Você não tá fazendo isso, né? O quê? Você não trocou, né? Então, beleza Você trocou também Que isso? Um Adam bem fantasmático? Eu falei que eu troquei Opa Que o meu relógio trocou Tô te dando dano? Tá, mano Eu te dando dano? Dá bastante, até Beleza Calma, toma, toma Toma, toma E aí? O Red Link, play E aí? E aí? Quanto de vida aí? Nossa, Cris, olha lá atrás Olha lá atrás Eu não vou olhar pra trás Nossa, não Eu não vou olhar pra trás Eu não vou olhar pra trás Ponto para a Mano Crazy Com o bug da Adam me ajudando Galera, foi o que eu falei Eu não sou Adam Maker O Adam pode ter alguns bugs, tá ligado? Então, tipo Mas é isso, acontece Ponto para a Crisinha, Radinx Dois a um Nossa, cadê o meu ejetor aqui Pra gente coletar, Crazy? Você quebrou o ejetor, né? Eu vou ter que pegar no criativo o ejetor Ai, meu Deus do céu Ô, você não vai roubar não, hein? Eu tô vendo aí Não, não Só tô, né? Você não vai roubar não Já que você é no criativo Ele pega um botão também, vai Pronto, já fiz isso aí Vai, eu vou pegar aqui o meu relógio Qual você pegou? Peguei um monstro Quer ver? Super Homem 3 Demorou, vamos lá o meu Peguei o definitivo Peguei o definitivo Boa Por que você acha que eu vou perder? Perder Vai perder Você acha? Eu não sei Mano, eu vou de quatro braços, mano Eu vou de NRG Cadê você? Não, eu não vou colocar ele Eu vou de outro, mano Qual você vai? Ai, não sei, mano Eu tô precisando de um Que você vai ter que cantar a música dele Você vai ter que cantar a música dele, tá? Tá, tá, tá Vai ter que cantar a música dele, ó Terremoto Eu tô fazendo um terremoto Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali Tudo dando? Dá Não, mano Você tirou Vai tirar uma barra agora Nossa, você também tirou por aí É a mesma força Eu acho que o Armatu e quatro braços, né? Ele é um dos aliens de Gregor Ele é bem poderoso, pô Mas aí só o combo aqui Que não te facilita, né, Radinx? Tá, pera aí, então Tá, pera aí, então Mano, você vai ficar trocando aí um alien Ou o seu sujo? Calma aí Opa Te provando o contrário Esperava o toalha E achou errado, otário Mas calma aí Tá tomando muito dano aí, mano? Porque o Ratch é forte, velho Também uma barra já Tá, eu já perdi três Toma esse combo aí Nossa Senhora Calma Ei, Crazy, agora eu vou te mandar a real, cara Você não vai mandar a real, não, meu parceiro Você vai ser derrotado Eu vou te mandar a real, cara E aí, quanto de vida você tá? Eu vou te mandar a real, cara Calma E sua vida aí, mano, Raio Nossa, mano Você tirou a terceira barra agora, mano E você tem quantas? Sete Então você tá com quatro ainda É Tô com três Ei, cara Eu vou te mandar a real, Crazy Naldo Crazy Naldo Sai da água, sai da água Eu tô todo saindo, mano Mão ouvir de não falar água Deixei você sair da água aí, ó Ei, Leonel Crazy Naldo Eu vou te mandar a real, cara Toma Então vem me mandar a real aí, parceiro Vem me mandar a real aí, parceiro Me mande a real aí, parceiro Ai, tá tentando usar a tática de PP Que eu te ensinei De sair de combo Beleza Conta de vida aí, mano Caraca, moleque Conta de vida você tá? Eu tô com duas barras, mano Eu também tô com isso Caraca, você não fica com uma nunca? Você não fica com uma nunca, não? Eu tô com uma Eu também tô Ai, ai, ai Boa, moleque Três pontos para Crazy 1007, velho Ufa, Rajinx Vamos pra mais uma rodada? Bora Beleza, dessa vez aqui Eu já vou roletar o meu E eu peguei o Argetrix Quase caiu no fogo Peguei o Argetrix, mano Uhul Por qual você vai? Bio? Ah, já que você vai de bio Infelizmente, eu, Rajinx Tô pronto Ah, então é assim, então Ah, mano Infelizmente, velho Isso é Atômico Canta o Atômico X aí, vai Canta Evoluir Atômico X Esse poder é surreal Tá, ficou bom? Já tá fazendo? Então beleza, então Que isso? Você girei muita vida sua? Não, você usou esse poder Que limpou o mapa Toma E eu limpei você também, né, Rajinx? Isso aí é falso O Atômico X, mano Ele é mais fraco Do que o Argetrix puro, né Porque o Argetrix puro Pô, já fala É o puro E eu não sei se você sabe disso Mas o Argetrix tem o controle mestre, né, mano É, por ser sacana, né Sacana nada, mano Quatro pontos Comprou dinheiro, né Comprou o Argetrix aí com ouro Cadê? Qual você pegou? Uhul, Super Carnetrix Ótimo, mano Esse é teu, esse é teu? Não, é seu? Você roletou? O meu é o Fantasma O Fantasma, mano De novo Ah, perdi Eu vou trocar Não quero ir com o Fantasma, não Porque eu já usei ele, tá? Joguei fora Vamos lá Peguei o da Gwen E aí, quem perdeu agora? Cara, como é o da Gwen Eu vou falar assim O que que é floral, né? Tá, vai servir Aê Nossa, esse pó selvagem é muito fraco, velho Vamos aí? Rato Supremo É verdade O Rato Supremo Cara, é lindo, né Caraca, é lindo o Rato Supremo E na série não tinha o Rato Supremo Você sabia? Foi o update que veio depois O Rato Supremo Da hora, né? Eu não lembrava dele mesmo Não tinha, não tinha Vamos aí, ó 1, 2, 3 Valendo Aí, galera Foi o que eu falei Eu atualizei algumas coisas Mas nem todas, né? Nem todas deu pra atualizar Mas beleza, Rato Supremo É forte demais, mano Coloca seu ponto Aí, aí, aí Crazy Deixa eu te ensinar A real, cara Que eu achei muito fácil, cara Muito fácil Tá 4x2 Corre atrás do prejuízo, xará É o tunado, né? É o tunado Ele é bom Putz, é o tunado Meu malware, mano Crazy Eu sou puro high, né? Eu sou a velocidade Eu sou a velocidade Cara, eu vou de bala de canhão Do malware, mano Ó, vamos fazer Vamos brigar Em vez disso aqui, ó Em vez de ser uma luta Vamos fazer uma corrida Você pega o mais rápido que eu Eu pego o mais rápido que eu Lógico que não Não sou bobo Então, porque, ó Aperta W Olha isso Cara, você vai com ele mesmo? Eu não Tá, eu tô com o meu Eu vou de bala de canhão Do malware, mano Cara, eu tô pensando aqui, velho Se bem que o malware Tem vários aliens muito Mano, poderia ir curar Malware Que é bem poderoso Mas acho que eu vou de bala de canhão Porque hoje ninguém jogou Tô com bala de canhão Ainda, né, mano Grava ataque Para de bater Para de bater Eu até não tô te molhando Tá, então demorou Vou de bala de canhão Estou pronto, meu mano Raio Quando você falar já Toma banho Toma banho Toma banho Toma banho Toma banho Toma banho Ô, enxurrada Sacanagem, né? Ô, ameaça aquática Era um baita alien da hora E enxurrada virou o maior meme Você é forte, tá? Enxurrada é monstro Você é louco Enxurrada é meme Eu sou mais ameaça aquática Do que enxurrada Nossa, você é forte Eu também sou É sério? Ah, você vai trocar, né? Troca de alien mesmo Ah, diamante Você gosta do diamante? É sério, esse bobão aí Ele não acredita Você gosta do diamante, né? É porque a água Amenta o meu dano É sério? Não, eu sei que era mentira Perguntei só pra eu perguntar Mas eu sei que era mentira É muito bobão, né? Calma E aí, você tá tomando muito dano? E aí, você tá tomando muito dano? Cara, eu tô tomando um dano razoável Eu vou sair da bola Eu vou sair do formato de bola Só pra sair da água Cara, você Eu vou te falar a verdade Eu me desvirei sem querer Nossa, foi muito sem querer, cara Vou falar a verdade Foi sem querer, né? Foi, foi sem querer Foi sem querer Vou te falar a verdade Você tá muito dano Você tirou uma barra, mano Sério? Agora duas Você já tirou três Diamante é roubadíssimo Pra eu ganhar, eu tenho que combar muito É difícil ganhar no diamante, cara Ah, você trocou, eu vou trocar, mano Nossa, mas aí você foi sujo Nossa, mas mesmo assim O diamante é muito forte do turnado, velho Acho que eu não vou ganhar, não, mano Nossa, você tá dando pra caramba Mas eu não vou ganhar, não Já tô com três barras só, mano Duas barras só agora Eu tô com três Uma barra É, não tem como O diamante do turnado é bem roubado, ô Radinx Eu achei da hora, hein Vai, coloca seu ponto aí Vai lá Já coloquei meu ponto E agora eu vou roletar Sabe uma coisa que ainda não colocou, Radinx? Mano, o like da rapaziada O like da rapaziada Sim, galera Se você ainda não deixou o like Deixa o like Inscreva-se no canal O canal do Radinx está no comentário fixado Junto com a Adam Lembrando que a Adam é pra versão 1.20.0.1 Você não consegue jogar nas versões mais atuais Então você tem que voltar Baixar um launcher aí Ou baixar no celular Outra versão E é isso Beleza, Radinx Vou roletar aqui Tá com quantos pontos? Ô, eu peguei o Dimitrix, cara Eu tô com quatro Três Três, eu tô com quatro, né Você pegou o Divin? É, eu peguei o Dimitrix Cara, só que o Dimitrix Ele não é tão bom Você pegou o Dimitrix? Ah, não, eu não peguei, não Eu peguei o... Acho que é o do Omnitrix do Filho do Bem, mano Confundi, cara Eu peguei o Dimitrix É, eu confundi Você tá com o Omnitrix muito mais forte que o meu, mano Caraca Ó, eu sou o Roblox Nossa, o pior é que esse Omnitrix que eu tô É muito cocô, velho Eu vou com esse aqui Eu vou com esse aqui, ó Eu vou com esse aqui Eu acho que esse aqui é do QN10 Do Filho do Bem, mano Vai, tá valendo É do QN10? Aham Então já vem Nossa, esse é muito forte, mano Ô, Crazy Por que você tá parecendo um porco do Angry Birds? Tá, tá, não Bate não Já perdi, já perdi Tô com o meu coração Não quero voltar pra minha... Ô, mano É sério que você vai fazer o da TP de novo, Radinx? Eu não, mas e aí? Tá empatado, mano Última rodada Caraca Última rodada empatado Loucura, hein? Loucura da loucura É o melhorzão Ele vai ganhar todas Aham Ah, depois dessa música, Radinx, você não vai ganhar nada O Biogosma Nossa Eu só com muita sorte eu ganho, galera Só com muita sorte eu ganho Malware, mano Meu Deus do céu, galera Deu ruim pro Crazy, mano Nossa, o Biogosma aqui Só tem dois aliens, mano, no Malware, velho Ah, que sacanagem, galera Olha isso Vai, valendo aí, Radinx Calma aí Vai, pega aí Dá um tapa aí em mim Vai, dá um tapa aí em mim, vai Não, pode ir com ele pra você ganhar, pô Não, eu vou com o Super Demorou Valendo? É, o Raí, gente Ele é um monstro Você nem me dá dano E eu vou ganhar de você Ai, beleza Caraca, toma aí, Raio Toma aí, Raio Toma ali, Raio Nossa, você não tá dando, não? Eu tô tomando... O quê? Você já tirou três barras, mano E você tá tomando dano aí? Mano, você não tirou nenhuma barra ainda Ah, mano, que tristeza, cara Tá fugindo Ah, nossa, minha cor não é forte, tá? E esse daqui é forte? Ela é mais fortinha Mano, mas mesmo assim eu tô tomando muito dano seu, velho Você é rápido Você é rápido, forte e feroz Você tá na hora de virar herói, Raio Já falei, mano Quer que eu cante de novo? É, o Raí, gente O melhor da galera Ele vai ganhar agora Ele vai ganhar Ah, você só ganhou Não vai Você só vai ganhar porque você pegou o Omnitrix melhor, mano Seu roletal tá ali, eu tenho certeza que eu ganho Aham, eu não sei, né? Fala a duvida Eu duvido Demorou Não é que você duvidou? Você não vai deixar o roletal, né? Não Você não vai deixar o roletal, né? Boa Vem o pior, né? Vamos aí, Raio Então é assim, então? Eu peguei o Omnitrix ruim e perdi ele ainda, velho Eu peguei o Omnitrix ruim Nossa, pode ir pra, mano Não, não, não É assim, então É assim, então É assim, então Eu perdi ainda Esse daqui é fraco Aí, Raí, gente Canta aí, Raí, gente Você que deixou roletar Eu perguntei se eu podia Você falou que eu podia, Raí, Raí, gente Não quero papo, não Não, vamos fazer uma melhor de dois Vamos fazer uma justa, então Pra ser sincero, então, mano É, eu faria assim, não Não, não É o último dia do nosso servidor Ó, roletei Peguei o Jujutsu Trix Qual você pegou? Não tá indo, mano Acabou todo Ah, você pegou ali, ó Não, eu tenho coisa ainda Eu peguei a coisa? Você pegou o Blood Trix Então, eu apertei várias vezes, né? Você pegou vários Omnitrix, né? Eu peguei vários Qual você pegou também? Mano, eu vou jogar todo mundo de novo aqui Vamos então roletar de novo, então? Pode ser justo? Joga o teu de novo aí, já que não gostou dele Pode ir primeiro É que o Jujutsu Trix eu já usei muito, mano Não, vamos fazer assim Escolhe um desses daqui Escolhe um desses daqui Posso escolher? Aham, tá bom Eu sei que você vai de LX Não vale LX É, já ia falar coisa ali de mim, né? Já ia falar as coisas de mim, né? Sem vergonha Com qual você vai? Mano, eu posso escolher qualquer Supremo, mano Qualquer Supremo Já troca o meu Eu vou de... Nossa, esse é monstro Eu gosto dele dele Eu vou com ele Porque eu gosto Ele não é... Vamos aí Esse aí é qual Supremo? Armatu? Armatu Então vai, valendo Caraca, o pior que o Armatu Supremo é isso Que sana, né, velho Beleza E esse poder aqui dá dano? Cadê você? Você não tava trocando de alien, né? Eu não Cadê você, então? Eu cavoquei pelo mundo Tô fazendo vários buracos Mano, porque você... Errou a topeira Lutar aqui é bom ou nada, né? Nossa, você é forte Eu vou, né, mano? Eu posso sair do buraco Quanto de vida você tá aí? Eu também consigo sair do buraco Eu tirou uma barra, mano Você também tirou uma Beleza E esse tá tomando muito dano? Mano, você tirou uma barra e meia Tá, você tirou duas Tá, aqui tá pelo menos... Agora tirou duas Você é mais forte que eu Então eu tenho que combar mais Não, não Eu tô tirando mais forte Não sou, mano Mano, você já tirou três barras Você também, já E olha, mas olha o tanto que eu te bati Com o tanto que você me bateu, aliado Eu te dei bem mais... Olha isso Quanto de vida você tá aí? Tirou cinco já Eu tô com quatro hotbars só Tô com três Ui, dá pra dar Tô com três também agora Dá pra dar Você tá descendo aí por quê, mano? Você tá mandando dessa explosão? É minha tática É minha tática Mano, eu vou fazer bater-fair-click Ai, eu tô errando muito clique Eu tô errando muito clique Ah, quanto de vida Uma garra, uma garra Não, justo, 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 justo Eu sou o maior tático O Rajiks ganhou justo Adam saiu Tá todo mundo feliz Agora, bom Parem, por favor, de me pedir Adam É isso